Era uma vez, num reino muito lindo, nasceu a princesa mais linda do mundo. O nome dela era Branca de Neve. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Mas a sua bondade incomodava algumas pessoas. Principalmente a sua madrasta, que era uma mulher muito má. Espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais linda do que eu? Majestade, hoje em dia há uma menina muito bela no reino, a princesa Branca de Neve. Não pode, espelho. Você deve estar errado. Você só pode estar errado. Não pode existir ninguém mais linda do que eu. Majestade, eu nunca erro. Eu vou ter que dar um jeito nisso de uma vez por todas. Caçador! Caçador! Traga aqui agora mesmo. O coração da Branca de Neve, nenhuma bandeja. Enquanto isso, Branca de Neve brincava no meio da floresta, feliz com as florzinhas da natureza. Ela era uma menina muito bondosa. Ela não sabia o que estava para acontecer na sua vida. Quando, de repente... O caçador pegou a Branca de Neve, mas ele não teve coragem de fazer nenhuma maldade com ela. Porque ela era uma menina muito bondosa. E ele deu uma chance para ela. Ele falou para ela correr, correr e se esconder da bruxa, num lugar bem longe. E assim a Branca de Neve fez. E ela foi correndo tanto, 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 que ela foi parar num lugar mesmo muito longe. E ela correu, a Branca de Neve correu muito, até que ela se cansou. E descobriu que por ali, ela podia ter boas amizades. De quem é essa porcaria? Eu vou abrir. Toc, toc, toc. Tem alguém aí? Ela viu uma casa muito pequenininha e não tinha ninguém em casa. Mas ela resolveu entrar assim mesmo. Olá, moça. Olá, moça. Tudo bem? Sim, tudo bem. Essa casa é a casa dos sete anões. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Você está procurando alguém? Você está fugindo de alguém? Sim. Eu estou fugindo da minha madrasta. Madrasta, ela é muito má. Ah, meu Deus. A sua madrasta, por acaso, é a rainha? Não. Sim. Ah, ela é muito má mesmo. A gente sabe. Nós vivemos na floresta escondidos dela. Nós somos os sete anões. Seja bem-vinda à nossa casa. E eles viviam felizes. Todos os dias os sete anões saíam para trabalhar e Branca de Neve ficava sozinha em casa cuidando de tudo. E eles viviam felizes. Mas não demorou muito tempo para a rainha má descobrir onde a Branca de Neve estava. Aquele caçador me enganou. Ele não deu um jeito na Branca de Neve. O espelho mágico me contou. Mas eu vou dar um jeito com as minhas próprias mãos. Ela não me escapa dessa vez. Eu vou dar para essa menina nojenta uma maçã envenenada. E um belo dia, depois do passeio na floresta, enquanto Branca de Neve estava indo para a casa dos sete anões, ela encontrou uma pessoa. Oi, mocinha. Tudo bem? Eu posso ser sua amiga? Eu sempre quis ter uma amiga. Em prova da minha amizade, eu vou dar para você essa maçã. Essa maçã é deliciosa. Eu quero dar para você, para você ficar cada vez mais linda. Espero que você goste. Nossa, essa faça é muito bonita. Parece que é muito gostosa. Come ela para você ver como ela é gostosa, minha amiga. Eu disse que ela acabaria com você, Branca de Neve. Agora eu sou a mais linda. E quando os sete anões voltaram para casa naquele dia, eles ficaram muito tristes ao ver a sua amiga, a linda Branca de Neve desmaiada. Ela não acordava por nada. Ela não acordava por nada. Eles ficaram muito tristes ao redor dela. E de repente eles ouviram um barulho. Alguém estava chegando. E olha só quem chegou por ali. Um belo príncipe. Que bela princesa. Ela está desmaiada. Certamente é a moça mais linda de todo o reino. Ela deve estar sob algum feitiço. Eu darei um beijo. Um beijo de amor e carinho. E ela vai se recuperar desse sono profundo. E assim a princesa despertou. E ela e o príncipe se amaram e foram felizes para sempre. E se você gostou da história, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo da Maria Liza em Família. Erros de gravação para a gente rir de montão. Era uma vez, não ri... Erros de gravação. E ela era muito bondosa. Mais a sua bondosa. Mais a sua... Caçador! Que bela princesa. Que moça linda. É a mais linda de todo o reino. Só um minuto, Clícia. Porque a Branca de Neve está com o olho aberto. É, a Branca de Neve está com o olho aberto. É, a Branca de Neve está com o olho aberto. E se você gostou... Não, calma doida. Para não perder nenhum vídeo da Maria Liza em Família. E aí, a Branca de Neve está com o olho aberto. E aí, a Branca de Neve está com o olho aberto. E aí, a Branca de Neve está com o olho aberto.